Gente, seguinte, um advogado, um advogado, um AB, aquela coisa toda, se envolve em confusão, agride uma mulher e acaba preso. Ele teve que ser contido por um comerciante. O comerciante viu tudo isso aqui, ó. Presenciou toda essa cena. E não é a primeira vez que esse homem é pego pela polícia, se envolvendo em confusão com mulheres, aliás, agredindo mulheres, põe no ar. A mulher é abordada enquanto caminha. Repare que ela é agarrada e levada na direção de uma caminhonete. Ela também demonstra não querer entrar no veículo, mas é forçada pelo homem. A caminhonete aparece estacionada em frente a um comércio na Vila Guaira, em Curitiba. O dono ouviu os gritos de socorro da vítima. Vejo uma mulher desesperada pedindo socorro e esse cara agredindo ela, socando ela dentro do carro e ela pedindo socorro de chamar a polícia. Nisso, antes de eu chamar a polícia, eu já tentei intervir. Ele estava com a arma já municiada e alimentada. Então, estava bem já preparado, já pronto para fazer, às vezes, ali, até cometer um assassinato ali com a mulher. O motorista se afasta da mulher. Naquele momento, ele começou a discutir com o comerciante. Ele já pega e já se identifica como um advogado que vai me apreender. E nisso, já começou a me ameaçar e falou que estava... Que eu também estava armado, só que eu estava dentro da lei, né? Ele não estava, inclusive, foi preso. Enquanto os dois discutem, ela aproveita a chance e vai embora. O advogado foi preso e encaminhado para a central de flagrantes de Curitiba durante a noite. Ele estava nesta caminhonete, onde as agressões, de acordo ainda com o comerciante, foram registradas. A caminhonete ficou aqui no pátio da delegacia. A acusação contra o advogado é de porte ilegal de arma de fogo. O advogado, segundo a polícia, tem porte de arma e é praticante de tiro esportivo. Mas só pode portá-la no trajeto de casa ao clube de tiro. Ele fez mais várias ameaças para mim. E que ia acabar com a minha vida, que tenha armas, que tudo mais. Ele ameaçou te matar. Me ameaçou várias vezes. Falou que tem 20 anos para acabar com a minha vida. Policiais tentaram encontrar a mulher, mas não conseguiram. E ela fugiu na hora que eu comecei a discussão com ele. Daí ela sumiu, inclusive não teve nem como ter a vítima aqui. Daí ele quis prestar uma queixa contra mim. Só que eu sou a vítima.